Derruba, não tem quem levanta É touro pesado rodando, difícil para na rica E pra acabar de rasgar esse peito Canta com a gente, Bruno e Barreto O pior de tudo não foi te ver partir O pior será se não voltar Tive três tipos de medo ao se despedir Me deu um arrepio só de pensar E amanhã se eu não te ver Desespero vai bater Ai, ai, ou se vai Vou chorar e vou sofrer Meu coração vai doer Ai, 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 ai Você vai Ai, ai, nega Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai, deixa Eu te fazer feliz a minha vida inteira Pra nunca mais sair Amanhã se eu não te ver Desespero vai bater Ai, 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 ai Vou chorar e vou sofrer Meu coração vai doer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ou se vai Ai, nega Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai, deixa eu te fazer feliz A minha vida inteira Pra nunca mais sair Ai, nega Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai, deixa eu te fazer feliz A minha vida inteira Pra nunca mais sair Ai, nega Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai, deixa eu te fazer feliz A minha vida inteira Pra nunca mais sair Valeu, Fabinho Rodolfo Quando a saudade derruba Não tem quem levanta É touro pesado rodando Difícil, Paraná E pra acabar de rasgar esse peito Canta com a gente Bruno e Barreto O pior de tudo Não foi te ver partir O pior será se não voltar Tive três tipos de medo Ao se despedir Me deu um arrepio Só de pensar E amanhã E amanhã Se eu não te ver Desistir